E como eu tenho uma informação em história, eu fiquei pensando uma vez em uma coisa que ele falou e tal, que tentou se justificar, porque ele teve uma matéria no jornal que ele, depreciando a pessoa do negro no Brasil e tal, falando que... A questão da quantidade de negros intelectuais no Brasil, desprestigiando a pessoa do negro no Brasil e tal. E aí eu ia dizer que eu vi o Pena Cesaro também e tal, quer dizer, ficou pior do que... A emenda do Coneia ficou pior. Ficou pior, né? E aí eu e o Marcelo de Moraes, meu grande amigo, o Marcelo de Moraes, fizemos uma coisa para expressar o nosso ponto de vista sobre esse cidadão, Honório de Causa, né? Inclusive, tem um prêmio de cidadão, Honório de Causa, que inclusive, mês passado, Martinho da Vila ganhou o prêmio de doutor Honório de Causa aqui, né? Depois que ele foi embora, Martinho da Vila ganhou o prêmio de doutor. Isso prova que ele estava errado, que não tem essa coisa de que... O preto é melhor, o branco é melhor, porque, na verdade, o povo brasileiro, miscigenário... Sérgio Marco de Holanda, que foi um escritor muito importante no Brasil, ele citou uma carta do século XV, em que um navegador português, uma vez, mandou uma carta para o rei de Portugal, em 1450 e pouco, dizendo assim, ó Senhor, ó grande rio, se você não parar de trazer meu curso para nós aqui, para Portugal e para Lisboa, em pouco tempo eles serão imorros, no mesmo que nós. Quer dizer, tinha muito peso já em Portugal, né? Então, assim, essa coisa da miscigenação, não dá para a gente dizer em tempo nenhum que a gente é raça pura, quem é melhor de quem é pior, o que falta é a gente ser mais tolerante, e a consciência tem que estar na cabeça de todos nós, o tempo todo. E aí, voltando para o que fizemos eu e o Marcelo, vou cantar essa música aqui. Lado Negro é o nome da música. Vamos pegar o grave aqui, o grave, 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 grave. Aqui foi. Eu sou o dia que tiro o óculos para enxergar, tá? Sabe de nada. Vamos lá. Eu sou o dia que tiro o óculos para enxergar, tá? A gente viveu. O chique, o chique, o palma, a brasil, a vida da palma, dissipado pelo emboço. O novo lado da noite é dia, o invés da tristeza, a alegria é preciso partir da maneira do lar. Você nunca mais do amor, e me e frate, sempre me aceita, quem não tem mais idade, você já anda o fato do meu que você não vai gostar. Ao seu peito, vai ver o nome e ver o 몸, o teu jovem, para nos bater, Onde mora o amor 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 Em meu lado negro, esse liquidificador Em meu lado negro, a terra se trata do Senhor Em meu lado negro, esse liquidificador Em meu lado negro O Brasil é um liquidificador geopológico Tá todo mundo misturado com todo mundo Vai! Vamos lá dação, vamos lá dação Vamos lá dação